Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você já fez alguma vez na vida uma dieta para emagrecer, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o dia do lixo. Também conhecido como aquele dia que você come tudo que você tem vontade. E aí, será que o dia do lixo ajuda no processo de emagrecimento? Ou, pelo contrário, será que ele pode impactar nos seus resultados? Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o dia do lixo e tirar de vez todas as suas dúvidas sobre isso. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal e também ativar as notificações apertando no sininho que está logo aqui abaixo. O dia do lixo surgiu nesse contexto de dietas muito restritivas. Aquelas dietas em que a gente tira absolutamente tudo o que a gente gosta do nosso dia a dia, né? E acaba sendo uma dieta que a gente não consegue levar por muito tempo. Justamente por ter essa característica mais restrita, a gente tem que ficar limitado a alguns alimentos em específico. Então a ideia principal do dia do lixo é que pra essas pessoas que seguem uma dieta realmente mais restritiva com o objetivo de emagrecer, tenham um pouquinho de prazer ali no seu dia a dia, né? Eles separam um dia realmente da semana, ou tem ali dentro de uma determinada estratégia, cada 15 dias, pra comer absolutamente tudo o que gosta, né? Não ficar controlando e contando calorias, enfim. Então essa é a principal ideia por trás do dia do lixo. E aí, Esther, será que é positivo a gente fazer esse dia do lixo? Vamos pensar então um pouquinho sobre o lado científico da coisa? Quando a gente passa muito tempo numa restrição muito intensa, muito severa, o nosso corpo tem a tendência a se adaptar. Tudo na nossa vida a gente consegue se adaptar, né? Isso veio lá da nossa evolução, é uma característica realmente que a gente carrega conosco. E o nosso corpo, ele faz isso até mesmo na tentativa de se proteger. Então quanto menos calorias a gente consome por grandes períodos de tempo, o nosso corpo também vai gastando cada vez menos calorias pra se manter vivo ali, pra se sustentar. E por conta disso, alguns estudos, algumas vertentes científicas mesmo, defendem que o dia do lixo pode ser uma estratégia, porque vai ajudar ali a confundir o nosso metabolismo. Então depois de dias de restrição, né? Dias seguidos ali que você tá consumindo pouquíssimas calorias, de repente a gente coloca ali um dia do lixo e você vai consumir muito mais calorias do que estava nesses dias anteriores. Então isso traria ali uma certa confusão pro nosso organismo, não deixando ele chegar nesse ponto de se adaptar. Então o que o nosso corpo vai entender ali? Que ele não tá numa escassez, né? Que não vai faltar realmente energia, não vai faltar comida. Então ele não cai nesse processo de adaptação, e ele vai entender ali, opa, tá vindo energia. Eu não vou passar sempre ali com aquela quantidade de calorias com tão pouquinho. De vez em quando vai vir mais energia. Então não tem problema que eu gaste ali na forma de tecido adiposo, de gordura. Então muitos estudos nessas vertentes científicas, elas defendem esse lado de que a gente causa ali uma confusão no metabolismo e não dá tempo pra ele se adaptar. Quando a gente faz ali uma restrição calórica, é uma dieta bem restritiva, junto com dias específicos ali pra colocar esse dia do lixo. E a gente pode falar que existem duas formas um pouquinho distintas de a gente fazer esse dia do lixo. Então a gente falou um pouquinho sobre a mais conhecida, né? Que é consumir exatamente tudo que te dá vontade, consumir tudo que você gosta, né? Num dia inteiro. Então digamos que você gosta de comer pizza, hambúrguer, chocolate, bolo, enfim. Você vai colocar esses alimentos que na tua rotina, na tua dieta realmente não tem. Ou então, uma outra forma que a gente pode fazer, que é um dia do lixo um pouquinho mais controlado, digamos assim. Que a gente vai aumentar a quantidade de comida que você já consome no seu dia a dia. Então a gente vai realmente aumentar essas quantidades, consequentemente a gente aumenta a quantidade de calorias, aumenta a quantidade de carboidratos, de proteínas, e com isso a gente causa também essa confusão no nosso organismo. Então são duas opções que a gente tem, né? Geralmente, óbvio, as pessoas vão ali na primeira de consumir os alimentos que mais sentem falta na sua rotina. Mas por conta disso, existe um ponto muito delicado quando a gente fala sobre o dia do lixo. Por quê? Exageros, descontrolados podem acontecer. O nosso corpo, ele também é muito inteligente. Ele não vai desperdiçar energia assim à toa. Então quando a gente consome muitas calorias, muito além daquilo que a gente está habituado, e muito além do que o nosso corpo realmente precisa, o nosso corpo vai entender que ele pode guardar essa energia. Porque ele não vai simplesmente jogar isso fora, o nosso corpo não é bobo, né? Então ele vai guardar tudo o que está sobrando lá no nosso tecido adiposo, na forma de gordura. Então a gente acaba tendo ali uma dualidade, porque a gente passa muito tempo numa dieta restritiva, de repente vem o dia do lixo ali, você consome muito mais calorias do que seria realmente necessário para você passar aquele dia, né? Para você respirar, caminhar, enfim. E o nosso corpo, ele tem a tendência, ele vai sim guardar tudo o que sobrou na forma de gordura. Eu costumo dizer, inclusive, para os meus pacientes, que o nosso corpo, ele não tem um calendário, né? Ele nunca sabe quando que é o dia do lixo, quando que é final de semana, quando que é dia de fazer dieta. Para o nosso corpo é sempre igual. E se a gente faz ali uma dieta restrita, todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira na hora do almoço, controla super certinho, chega ali no final de semana, chega na sexta-feira, e você faz um dia do lixo, come descontroladamente, muitas calorias, né? Bem além do que aquilo que você estava adaptado ali na rotina, a gente vai ter sim um superávit calórico. Por quê? O nosso corpo, ele não fecha ciclos de 24 horas, como a gente tem durante os nossos dias, né? Ele vai contabilizando ali no cumulativo. Então, se você, durante a semana, economizou, né? Por exemplo, ali, 2 mil calorias, e num dia somente você consome isso a mais, a gente acaba ficando zero a zero, ou então até negativado, né? Você vai cada vez mais acumular gordura. Se esse dia do lixo for feito de uma forma mal conduzida, de uma forma descontrolada, exagerada, a gente pode sim ter um impacto no teu processo de emagrecimento também. E por conta disso, por perceber muito que os pacientes se descontrolam no dia do lixo, acabam consumindo uma quantidade muito maior de alimentos do que seria o ideal, no meu consultório com os meus pacientes, uma das melhores estratégias que tem funcionado super bem é estabelecer algumas refeições livres ao longo da semana. Então, já planejar isso, né? Então, se você senta lá no domingo, na segunda de manhã cedo, pra planejar toda a sua semana, já contabilize essas refeições livres que você vai fazer. Isso nos dá muito mais controle, né? Sobre o que você tá fazendo. E também, você vai ter ali uma calma, uma paz, sabendo que em determinado dia você vai poder consumir um alimento que você gosta, você vai poder ir num restaurante que é o seu preferido, com sua família. E isso também te traz mais tranquilidade pra seguir o seu plano alimentar de acordo com o que tá planejado. Eu bato muito nessa tecla, né? De fazer um planejamento, de planejar essas refeições que você vai sair do plano, sair do planejado. Então, já veja na tua semana quais os eventos que você tem, os dias que você vai jantar, almoçar fora, pra você já programar essa refeição livre e contabilizar ela ali no teu dia a dia, na tua rotina, pra que você não tenha surpresas e você consiga seguir o seu plano, seguir a sua dieta e sem que isso comprometa também o seu resultado, o seu objetivo final. E uma dica super importante pra você que gostou da ideia da refeição livre é de procurar sempre fazer ela fora de casa. Ou então, preparar uma quantidade de comida que não sobre pro dia seguinte. Isso vai controlar ali, né? Te fazer controlar que você não abra mais uma exceção no dia seguinte, tá? Então, assim, procure... Ah, tive vontade de comer uma fatia de bolo. Vai lá na padaria, come uma fatia de bolo. Não precisa comprar um bolo inteiro, por exemplo, tá? Isso te ajuda muito a fazer realmente uma refeição livre e não ficar consumindo aquele alimento por dias e dias seguidos. Outra coisa que vale muito a gente conversar aqui é que a sua dieta não precisa ser extremamente restritiva. A gente tem hoje muitas receitas, muitas formas de fazer coisas gostosas no nosso dia a dia e que são saudáveis, que vão se encaixar numa dieta pra emagrecimento. Então, o seu dia a dia também pode ser prazeroso, pode ser gostoso. E com isso, você não tem tanta necessidade mesmo de fazer esse dia do lixo, como a gente tá falando. Você pode, sim, fazer essas refeições livres já programadas, mas o mais importante é que o seu dia a dia, a sua rotina seja prazerosa e com alimentos e preparações gostosas também. Então, é sim possível ter um equilíbrio, você pode consumir refeições livres, consumir o bolo que você gosta, o hambúrguer, mas de forma planejada, de forma estratégica, pra que você também consiga chegar no seu objetivo, que é o emagrecimento. Então, avalie se o dia do lixo realmente é uma opção pra você, se é válido de você fazer, ou então se você pode encaixar aí essas refeições livres, programar e você ter ainda melhores resultados. Quero saber um pouquinho mais de você. Você já fez isso, né? De fazer uma dieta mais restritiva e ter o dia do lixo? Como que era pra você? Como que você se sentia? Escreve pra mim aqui nos comentários. Aproveita também e já curte esse vídeo pra eu saber que você gostou do conteúdo. E compartilha com alguém que vai adorar saber as informações também. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!